Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Abrindo a semana de informação, chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral a partir de agora, combinado, não sai caro Porque Jequichon é mucuri, vale do aço, vale do rio doce, vale do lítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, junto, misturado e abençoado Notícia atualizada, tem informação? Tem entretenimento? Sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, ó! Balanço geral, com o Niconetes Felício Isso mesmo, Marçul, eu estou aqui, graças ao bondoso Deus Juntamente com você, nessa parceria, que deu certo demais, né? Ah, eu sou obrigado a dizer, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira! Seja bem-vindo a mais uma semana aí, né? É, com a bênção de Deus sobre nós 10 de junho de 2024 E o BG já está no ar com imagens Ah, o vivaço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando o bairro Ilha dos Araújos É, Nike! Aquele dia da corrida da OAB Nós demos uma volta ali, né, Nike? Ah, nós estamos fortes! A de ontem eu não consegui, não, mas eu estou voltando Ilha dos Araújos Audiência espetacular do Balanço Geral Olha só a cidade aí, ó! E tem uma ventania lá em cima, hein, meu diretor? Ué! Nosso Deus! E olha lá, Lamonier! Por que o Rio Doce está daquela cor? Você que mora lá pertinho Lodo? Que lodo, Lamonier? Lamonier tem umas conversas Isso aí é porque eu ria, não sei o que, não sei o que Aí ele ficou assim Ah, se chover lá em cima Aí fica mais amarronzado É, é, é Aí, ó! Viva Ilha, governador Valadares Tem também imagens ao vivo da câmara Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando o bairro Vila Rica E ao fundo São Cristóvão, hein, governador Valadares É, é Pela imagem, parece que está frio ou está quente, Lamonier? Esse sol está rachando, né? É, a temperatura pode chegar a 32 graus, viu? É, a umidade relativa do ar varia de 46 e 96% O balan geral já está no ar Você que acompanha a gente na fanpage da TV Leste no Facebook Seja bem-vindo Você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp DDD3399111443 Mande sua mensagem Inaugurando a semana Desejando bênção sobre nós, né? É sempre bom, é isso E você que está com a gente também No Instagram da TV Leste Curtindo os bastidores do jornalismo da TV Leste Arroba TV Leste OF Tem o meu também aí, viu? Quem que está lá? Panterinha Ah, não mudou nada O Panterinha está lá Tem o meu também aí Siga o apresentador nas redes sociais Vem comigo que tem informação no ar E o balaio está cheio Ou ele está lá no ar E aí